Como que está sendo a assistência? O senhor está gostando? Ah, claro, muito bom, né? É o melhor do que ainda. Ah, e o senhor está gostando? Graças a Deus que ainda não precisamos. É, então, é só por precaução, né? Isso é bom. É, mas pode uma hora ou outra pesquisar. É, verdade. Mas é... Porque a idade da gente é a dançada, né? Sim. É, às vezes, assim, igual eu estava explicando com a dona Elza, né? A gente tem que prevenir, né? Porque, às vezes, a gente acha que está bem. E aí levanta, né? Dá aquele desequilíbrio. É, tudo bem. Tá, muito bem. E, assim, em questão, também o senhor se sente mais seguro? Porque se alguém chega, tem alguém para atender a porta, não é só vocês dois, né? É. É, eu podia estar falando para mim. Elza, mas se as duas rostinhas já ir, para quê? Não precisa. Eu falei, não, né? Mas a gente acha que não precisa. Mas precisa. Não é. Por quê? Porque se dá de cair, eu não tenho força para perder. Ah, é? Se dá de eu cair, você nem vai escutar. Sim. Então, quer dizer, que elas estão aí, já não. Se eu caio, não suportou. Nem vai chegar a cair, né? Se eu levanto lá da cama, dá uma compilha, eu caio. Elas estão aqui para poder, né? E outra, eu falei, as crianças também estão aqui sossegadas, sabendo que tem uma pessoa aqui, né? Sim. Porque eu falei, ele não ficava sossegado pensando que ele estava aqui sozinho. É, então assim já não, assim, todo mundo fica mais sossegado, né? Sim. E aí ele aceitou uma boa. Ah, que bom. No começo, até foi um pouco de resistência por parte do vô, da avó, de colocar alguém de fora durante a noite na casa deles. Mas hoje ele já, hoje você, o senhor reconhece hoje o quanto de benefício é ter alguém aqui, né? É. Toda noite, né? Caso precisa fazer alguma coisa, caso chegue alguém aí, tenha uma pessoa que está atenta a tudo que está acontecendo para socorrer vocês, né? Mais sossegado, né? Sim. Sem problema. Sem problema, né? Sem problema. Até mesmo, não só pelos cuidados, mas também pela segurança de vocês, né? Sim. Perfeitamente. Tudo isso aí influi na cabeça da gente. Influi. É. Você dorme tranquilo. Eu dormo tranquilo. Dorme de boa. Aqui na nossa casa é a Vital Mais, né, Josi? É a Vital Mais. E se alguém precisar atendimento aí, né, Josi? De home care. 24 horas. 24 horas. 24 horas. Até mesmo se a pessoa precisar... É uma medicação. Uma medicação em casa, né? Para não ter que levar o idoso no hospital, né? É. O transporte também nesse caso. Tendo a receita do médico, a Vital Mais vai lá na residência e faz a medicação, né? Sim. Fora que também a Vital Mais acompanha com outros profissionais, né? Caso a pessoa precisa de indicação, com fisioterapia, fonodiólogo, né? É completo, né? É Vital Mais, pessoal. Aqui na nossa casa, na casa do vovô Anésio, a gente só tem que agradecer porque a gente tem esse benefício, né, vovô? Tudo bem. Não é para qualquer um, não, viu, vovô? Isso aí eu sei. Não é para qualquer um, não, viu, vovô? É isso que eu te digo. Não é para qualquer um, não. Mas você e a vovó, vocês merecem. E enquanto eu puder dar do bom e do melhor, vai ser do bom e do melhor. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Ei! Ei! Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp para dar brindes e conteúdos exclusivos do vovô Anésio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender.